E vocês já sabem, domingo tem pé na estrada no SBT, nesse domingo no programa vocês vão ver com a gente. Falta de motoristas, é isso que a gente vai ver hoje. E no dia a dia do trecho é assim, às vezes a gente encontra alguns caminhões que são tão bem feitos como uma bela embalagem de produtos. Isso e muito mais, sete da manhã, domingo aqui no SBT, tem pé na estrada, vamos fazer astros? Bora! Tchau!